Analise isso com bastante cuidado. Por que se analisa com bastante cuidado? Porque o turnover, a rotatividade, representa para a sua empresa um custo muito alto. Você recontrataria um funcionário que pediu demissão? Olá, meu nome é Marcelo Germano, sou do EAG, Empresa Autogerenciável, e eu queria falar sobre esse tema, porque eu ouvi esse assunto já algumas vezes nos últimos dias e eu resolvi gravar isso para você. Então, eu tenho um cliente meu que, ele teve um funcionário, o funcionário trabalhava para ele, pediu para sair e depois o funcionário, por algum motivo, quando ele chegou no mundo lá fora, quer dizer, quando eu falo mundo lá fora é fora da sua empresa, ele começou a entender que a sua empresa era uma boa opção e ele reconsiderou e pediu para voltar. E no caso desse meu amigo, ele recontratou o funcionário. E esses dias eu ouvi uma outra pessoa falando do mesmo tema, que a pessoa saiu, ficou um tempo fora e quando ela chegou lá fora, ela olhou e falou, nossa, eu não sabia que essa empresa era tão boa e pediu para voltar. A pergunta que eu faço para você é, e você, você faria isso? Eu vou contar para você a minha experiência. Eu já tive diversas situações em que isso aconteceu e a pessoa pediu para voltar e eu recontratei. E eu recontratei a pessoa para a empresa. E na maioria das vezes, a pessoa que eu recontratei ficou pouco tempo. Ela voltou, ficou pouco tempo e depois pediu para sair de novo. E eu não quero aqui falar para você que isso é uma regra, que 90% dos casos vão acontecer isso. Mas para mim aconteceu isso na maioria, na maioria dos casos. Então, a minha regra na empresa é o seguinte, a gente tem uma regra lá de não recontratar quem pediu para sair. É uma regra. Quando a gente abre exceção, é quando aquele funcionário ele era muito bom. Quando ele era um funcionário excepcional, a gente abre exceção. Agora, se ele não é aquele funcionário que está no mais alto desempenho, a gente não abre exceção, porque na nossa experiência, nas minhas empresas, isso não funcionou. Então, o que eu quero falar para você é o seguinte, analise isso com bastante cuidado. Por que que se analisa com bastante cuidado? Porque o turnover, a rotatividade, representa para a sua empresa um custo muito alto. É o custo de recontratação. Quando você manda embora, tem... Se bem que quando a pessoa pede as contas, via de regra, você não precisa pagar aviso prévio ou não. Mas a rotatividade, de uma maneira ou de outra, representa um custo para a tua empresa. Porque aquela pessoa sai, ela detém um conhecimento, ela vai embora e aí você precisa contratar outra pessoa para repor ela. E o tempo que você demora para treinar essa pessoa, custa e custa caro. Então, se não for um funcionário que era realmente excepcional, a minha dica para você é não recontrate. Porque você vai ter dois trabalhos. Você vai recontratar, essa pessoa por algum motivo vai pedir para sair de novo. E você vai ter que contratar outra pessoa, treinar e fazer toda essa jogada aí. Então, essa é a minha opinião. Eu gostaria de saber qual que é a sua opinião sobre esse assunto. Então, deixe aqui embaixo o seu comentário e a sua opinião. Você recontrataria ou não? E mais do que isso, por que que você recontrataria ou por que que você não recontrataria? E lembre-se, no mundo dos negócios não existe uma lógica correta. O que existe são decisões que a gente toma sobre como a gente vai tocar os nossos negócios. Como que a gente vai gerir as pessoas que trabalham com a gente. Então, é isso. Eu estou louco para ver os seus comentários. Deixe seu comentário aqui embaixo. E a gente se vê no próximo vídeo.